Quem conseguir ficar mais tempo com o Tenebro no rosto, vê-se. 3, 2, 1... Ah, que agonia, o barulho. Deu, 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 desiste. Joga, 3, 2, 1 e... Não! Ah, 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 não, o barulho, eu vou sair, sai, 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 sai. 3, 2, 1 e... Acho que eu desisto, acho que eu desisto. 3, 2, 1... Nossa, o barulho é muito esquisito. Eu não sei quanto tempo eu estou aqui, mas... Eu acho que eu já devo ter ganhado.